Fala galera, fantasminas na área, desculpa aí a bagunça, passando aqui rapidinho pra mostrar pra vocês, tá? Equipamento novo aí, para transcomunicação instrumental para EVP. Esse aqui é um amplificador super antigo, tá? Nossa, vai desfocar se eu aproximar. Eu tive que fazer uma caixinha pra ele, tá? Esse aqui é o novo também, tá? Um modulador de frequência, eu acho que é esse mesmo nome. E, olha só o que eu ganhei hoje, para gravar os EVPs. Esse gravador de rolo, né? De 1945. Então agora é aprender a mexer, né? Repara a bagunça ali não, que a sacola tá cheia de bateria de lanterna, né? Aprender a mexer, regular tudo direitinho, desfoca não, né? Pra tentar aí trazer o melhor aí, os melhores EVP do Sobre.